Olá, tudo bem? Seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais um vídeo aqui no canal do professor Roberto Conceição. E atenção, gente, nesse vídeo, um vídeo exclusivo para aqueles que recebem o Auxílio Brasil, aqueles que recebiam o Auxílio Emergencial, aqueles que precisam de mais uma ajudinha do governo, é, tem informações importantes para vocês. E também sobre esse novo benefício de R$ 3.000,00. Mas, o que vai acontecer, Roberto? Isso é verdade ou não? Quem tem direito a receber? E mais, e esse empréstimo consignado, hein? O que seria isso? Essa antecipação? Vou explicar para vocês aqui nesse vídeo. Prometo que vai ser um vídeo rápido, um vídeo curto, mas com muita informação de utilidade pública para você, tá bom? Meninas, tudo bem com vocês? Vou fazer um resumo, tá? Um resumo da nossa live aqui agora com mais uma informação. Então, se você é novo, se você é nova por aqui, deixe aqui o seu comentário, esmaga o dedo no like, se inscreva no canal, me ajude a levar esse conteúdo para mais pessoas, tá bom? Então, um abraço para todas as meninas, para os meninos também que me acompanham aqui. Sejam todos muito bem-vindos. Sou Roberto Conceição. Nós construímos aqui uma relação de amizade, ainda que virtual. Obrigado pela confiança, tá? E eu vou, claro, mais uma vez, esclarecer para vocês sobre esses assuntos. Então, o primeiro assunto é o seguinte, é sobre este empréstimo consignado aí. O que acontece, gente? O governo quer porque quer e vai insistir em fazer parceria com bancos para que você possa, você que recebe o Auxílio Brasil, você possa pegar um montante emprestado lá, 3, 4, 5 mil reais emprestado e descontar um pouquinho por mês do Auxílio Brasil. E aí, o próprio governo já repassaria para o banco. O que você acha disso? Assim, semelhante ao consignado do INSS, né? Os aposentados vão lá no banco, pegam o valor e descontam todo mês um pouquinho direto da aposentadoria. E a ideia é essa, você pegaria um valor e descontaria mês a mês um pedacinho aí do seu Auxílio Brasil. O que você acha disso, hein? Existe a parte crítica dizendo que não é legal porque as pessoas já estão endividadas. Fazendo isso, endividaria mais ainda as pessoas. E as pessoas poderiam perder o benefício do Auxílio Brasil e continuar com a dívida com o banco. O que você acha? Deixe nos comentários aqui, por favor. Então, é sobre isso. Esse consignado é sobre isso. Não está aprovado ainda, mas o governo vai insistir em aprovar e mudar a lei do Auxílio Brasil para que entre esse valor aí, essa possibilidade de antecipar o Auxílio Brasil, né? Você receber um montante e descontando um pouquinho por mês. Essa é uma informação. A outra informação é sobre esses 3 mil reais que estão circulando aí na internet. Esses 3 mil reais é para o estado de Pernambuco. O Pernambuco vai receber de 3 mil a 30 mil reais, é de 3 mil a 30 mil reais para aquelas pessoas que trabalhavam ou trabalham com carnaval, artistas, carnavalescos, enfim, que teriam cachê do governo, do estado de Pernambuco. Então, essas pessoas não vão ter o cachê. Então, o governo vai, o governo de Pernambuco, vai pagar de 30, de 3, é o piso, mínimo de 3 mil até 30 mil, dependendo de quanto a pessoa recebia de cachê em 2019, 2020, quando tinha o carnaval. Então, esse auxílio emergencial é para Pernambuco em relação à questão dos carnavalescos, ok? Então, eu falei de duas informações. E aí me perguntaram, Roberto, e esse auxílio emergencial? Então, esse auxílio emergencial é para Pernambuco e esse auxílio emergencial que o Congresso, que muitos parlamentares querem que volte, é o auxílio emergencial nacional. O PCdoB é um dos partidos que querem a volta do auxílio emergencial. É um processo legislativo muito complexo, muito complicado avançar, mas nós não podemos desacreditar porque está nas mãos aí dos deputados, dos senadores e depois, no final, na mão do presidente. Eu acho muito difícil o Bolsonaro incentivar essa questão, porque o foco dele agora é o auxílio Brasil, talvez para garantir aí a sua reeleição, né gente? O que vocês acharam? Eu acho que era isso que eu tinha para trazer para vocês aqui, essa informação. Beijo, paz, vida, saúde, prosperidade e tchau, tchau.